Tem bola rolando aqui, eu quero gritar gol do Brasil, vamos pra cima do Uruguai. É um compromisso muito difícil pra nossa seleção na Copa do Mundo da Rússia, Thiago. Mas eu acho que dá, tem que dar. Tá aí o Uruguai buscando o ataque. Não dá pra perder. Defendeu o goleiro. É escanteio pro Uruguai. Atenção pra cobrança. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Vai pra cima o Uruguai. E a defesa acabou com a festa. Hoje tem um bom duelo, hoje tem Soares enfrentando o Neymar. O que dá pra falar deles, Caio? O Soares gosta de participar do jogo o tempo todo, se movimenta muito bem e nunca prende a bola mais do que o necessário. Bela bola enfiada. E a gente vai ter um escanteio por aqui. Cobrança do Felipe Coutinho. Não dava pra encaixar e foi de soco o goleiro. Felipe Coutinho. Tem espaço pro cruzamento. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho, passa e não chegou. Cáceres. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. Dei a rascaeta. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Olha o chute do Soares. Atrava e voltou. Olha o pé de ganha. Mandou pro gol, Soares. Bola saiu. Lateral pra seleção uruguaia. A pressão é grande por ali. Cruzou pra confusão. Alisson com segurança pega a bola. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Desarme feito. Marquinho. Gabriel Jesus. Danilo. Gabriel Jesus. Que falta perigosa. O goleiro dá a maior bronca na defesa. Gabriel Jesus. E o goleiro faz a defesa. Dei a rascaeta. Bola enfiada com açúcar. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Estão apertando ele. Roberto Firmino. São os primeiros toques na bola deste Brasil e Uruguai. Copa do Mundo da Rússia. Caio Ribeiro, o que você tá achando? Eu tô confiante na nossa seleção. Tiagão, gostei da postura do time em campo. Felipe Coutinho. Sobrou visão de jogo. Bem o Casemiro. Passe interceptado. Felipe. Dei a rascaeta. Stoane. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Roberto Firmino. Dois minutos de acréscimo vem aí. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. O árbitro encerra a etapa inicial. Placar até agora 0 a 0. E começa o segundo tempo aqui na Hecaterinburgo Arena. Gabriel Jesus. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Ele segura a bola ali do jeito que dá. Hum, acho que pegou, hein? Ele ficou no chão. Diego Godin. Suárez. Matias Vecino. Stoane. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Roberto Firmino. Gabriel Jesus. Felipe Coutinho. Saiu a cobrança curta. Uma falta que é quase um pênalti. Olha, todo mundo ficou preocupado quando o juiz colocou a mão no bolso, Caio. O amarelo foi um alívio, Thiago. Olha o Felipe Luiz. Tá aí o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho. O goleiro evitou aquele que seria o primeiro gol do jogo. Opa, preferiu a cobrança curta. Felipe Coutinho. Tá fácil demais entrar nessa. Juliano. Matias Vecino. Recebeu de volta. Suárez. Vai pra cima o Uruguai. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Cavani. 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 Tem a Rascaeta. Bola enfiada com o açúcar. Olha o perigo. Bando direto. Explode na zaga. Opa, a bola bateu em alguém ali. Escanteio. Bola pro meio. Jimenez. Tentou usar a cabeça e não foi bem. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Passe do William. Passe errado. Que enfiada do Luizito Soares. Vai o Uruguai buscando o ataque. Cortado ali o passe no meio do caminho. Olha o chute do Soares. O goleirão fica com ela sem dar rebote. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passe não chegou. Soares. Mandou pro gol Soares. O time tenta de todo jeito possível passar a frente no placar. Felipe Luiz. Vamos ficar de olho nesse ataque. Thiago Silva. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. A defesa apareceu bem. William. Neymar. Giuliano. Marquinhos. Danilo. Tentou jogar na área. A defesa não deixou. E eles ficaram livres e podem contra-atacar. Pode ser uma das melhores chances do jogo. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Neymar. Que bolão do Neymar. E tá lá dentro. Gol, 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 gol. No finzinho do jogo. Deve ser o gol da vitória. O adversário não vai ter tempo de tentar muita coisa. E que momento pra passar a frente no placar, Caio. Que gol importante. Agora é hora de redobrar a tensão na defesa e se segurar lá atrás. Seria bobeira demais deixar a vitória escapar. Este é o apito final. Fim de jogo. E agora é o apito final. E agora é o apito final. E agora é o apito final.